Munições intactas, revólver, droga também foram apreendidas, além dos três homens presos por porte e posse de arma de fogo e tráfico de drogas, na rua Guarani, no bairro Vila Nova, em Coronel Vivida. Tudo isso depois da polícia ser chamada por conta de um disparo de arma de fogo no bairro. A equipe ROCAM estava lá na área da terceira cia, na cidade de Coronel, quando fomos informados de um disparo de arma de fogo próximo a um bairro, numa residência. Foi deslocado para lá junto com a viatura de área, com a RP da cidade lá, onde foi conversado com a vítima, a qual informou qual se tratava. O autor tinha passado na frente da sua residência, disparado na residência, quase alvejou. Então, a vítima informou para a equipe onde era a residência do autor, também avistou ele que ele entrou dentro da residência. A equipe ROCAM de posse dessas informações, deslocamos até o local, onde na chegada do local foi abordado um masculino que estava na frente da residência, o qual se identificou como proprietário da residência. Então, este nos autorizou a fazer busca na casa, sendo que na casa, no interior da casa, nos fundos tinham puxado, foi abordado um dos envolvidos e foi localizado uma arma lá nesse cômodo. No restante da casa, também, durante busca, foi achado mais dois abordados lá e também foi encontrado mais uma arma de fogo e uma quantidade de maconha, pesando quase meio quilo. Então, diante disso, foram encaminhados os autores para os procedimentos cabíveis. O disparo aconteceu contra a casa do natalício. Eu estava em casa, sentado na área, tomando um café com o meu nenê, com o meu nenê especial, né? E estava ali brincando com ele, com pouco eu escutei o estouro lá e estava uma confusão lá. Por um pouco que não pega o tiro na cabeça, né? Faltou pouca coisa. O senhor acha que tem motivo? Da minha parte, não tem motivo que eu não faça confusão com ninguém, né? A minha vida é cuidar do meu serviço, dos meus filhos, da minha família e ando sossegado, graças a Deus. Da minha parte, só que a gente não pode deixar assim, né? Eu vou atrás até o fim agora. E foram quantos espadas? Que deram na minha casa, umas. Ali, todo dia, toda semana, é bastante tiro que deram ali. E, graças a Deus, não atingiu ninguém? É só por Deus mesmo, para não ter atingido ninguém, né? Estava eu e o meu nenê na área, a minha esposa estava lá dentro no sofá, passou perto do sofá o tiro, pegou do lado da geladeira, assim, na parede também. As prisões e apreensões ocorreram na noite da sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.